Olá, meus amigos e amigas, aqui é Laura e suas orquídeas, tá? Estou aqui no... É... num viveiro, não sei, acho que é um viveiro aqui em... Aqui é Ibiúna, né? Aqui em Ibiúna, gente. Olha pra vocês verem que coisa maravilhosa. Olha só. Lavanda. Olha, gente. Lavanda. Olha que coisa maravilhosa. Olha os beijinhos. Gente do céu. Que coisa linda. Olha. Uhum. Todas as cores. Gente. Gente. Que riqueza. Olha. Olha. Vejam isso daqui. Aqui não, né? Vendo, minhas amigas. Lavrem suas orquídeas. Olha. Olha. Eu... Não. Tá. Seja. Rabo de macaco. Patinha de urso. Que verde. E aí você põe a rosto, a rosto pode adubar, que aí ele vai mais de força, aí você pode adubar aqui, né? Minhas amigas, olha esses daqui. O tamanho, gente do céu, é mais de dois palmos, tem mais de dois palmos. Olha essa daqui, vocês vejam só o tamanho disso aqui, olha. Não é de ver? Olha aqui. Olha, dedinho de chureque, dedinho de moça. Olha, dedinho de moça, esse é o verdadeiro dedinho de moça. Chifre de viado. Samambaia, piada, não sei falar, não consigo, mas eu posso mostrar pra vocês. Olha só, coisa linda. Não é de viver? Gente do céu. Riqueza. Olha lá. Gente. Olha o papinho de anjo. Não é, é, eu sei o nome. É. Peixinho. Peixinho. É o peixinho esse, gente. Olha que riqueza, esses peixinhos. Não é lindo? É de viver. Ai, as... Begonha. Olha, as plenio. As plenio tá bonito, não? Tá lindo, não está? Olha lá. Olha lá, o bimber. Isso aqui, minha gente. Olha pra vocês verem o preço. É de graça mesmo. É. Pra mim que tô em pessoa, né? Sei que isso aqui, bom dia. Sei que isso aqui é coisa de viver. Não é mesmo, minha gente? Olha aqui. Gente do céu. Olha. Tão vendo? Que coisa maravilhosa. Meus amigos. Ó o croto. Olha que coisa linda esse croto. É. Nossa. Não é. Gente. Olha isso aqui. Tá vendo? Uma riqueza. Pra mim, isso é uma riqueza. Não é mesmo? Gente, olha essas azaleias. Olha essas azaleias. Que coisa rica. Muito lindos, muito lindos. Muito lindos, muito lindos. Olha. Gente do céu. Olha o pacová. Que coisa. Que coisa. Que coisa grande, não? Barato, gente. Dez real um pacová. Olha pra vocês verem. Azaleia é de viver. Cada uma mais linda do que a outra, né? Olha esse laranja. Coisa mais rica. Branca. Vai saindo. Gente do céu. Dinheiro em pé. Olha pra vocês verem. Olha, né? São prontas que eu também tenho, meu. Né? Vixe. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? É mesmo assim. Gente do céu. Gente, olha o preço disso aqui. 14 real. Olha a erondina. Olha ela lá. Florida. 20 real a erondina. Né? Olha isso daqui. Né? Tudo isso aqui eu tenho. São lindas, lindas de vida. Olha aqui as rosas. Minhas amigas. Olha essas rosas. Como é que tá? As nove horas. Nossa. Olha ali. Que coisa linda. Olha. Que maravilha isso aqui. Não é bonito? Gente, olha. As 11 horas. Só que estão sem flores, né? Muita poucas flores agora. Olha. Gente. Aí. Tá vendo? Olha esse buchinho. Olha o buchinho. Ele gosta de ver fresquinho assim. Veja, falsa érica. Falsa érica. Dois reais, gente. Falsa érica. Dois reais. Tá vendo? Isso é aqui em Bilhinho. Muito, muito bonito. Gente do céu. Veja? Pezinho de marromã. Coisa mais linda, né? Muito bonito, não é mesmo? Olha, Fábio, conhece o seu criado. Vou mostrar um Bansai pra vocês. Olha esse Bansai. Olha esse Bansai pra vocês verem. Coisa mais rica, não é? É de viver, não é? Sabe quanto tá? 490. Olha pra vocês verem esse Bansai. Olha o tamanho dessa árvore. Por 490 reais. Não é mesmo? Olha aqui pra vocês verem. Isso é de viver. Uma coisa dessa, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui vocês sabem, né? Lá no Nordeste tem muito isso daqui, né? Olha essa roxa. Que roxa linda. Né? Branco. Parabéns. E só... Opa! Pau, aqui ó, desse lado são os lados do jardineiro e pra cá ficam as plantas. É uma delícia. Vem, mãe, veja as plantas. Pequeno, esse é a minha Amiga, você sabe Para me fechar aqui Laura e suas orquídeas Você quer que eu faça o que? Não, é porque eu já filmei Ah, você quer parar de filmar É, parar de filmar Ah, você quer que eu faça o que?